Assim que vi sua boca, senti alucinação Vontade de beijar teus lábios, dominou meu coração Quisera eu esquecer, pra fim da meu socimento Mas teus lábios tentadores, não me saiba o pensamento Será que eu pedindo, você me consola? Me ver suplicando, vejo por esmola Tendo seus carinhos, feliz morrei Depois lá do céu, perdão feirei Tendo seus carinhos, feliz morrei Depois lá do céu, perdão feirei O beijo não é pecado, não sendo por traição Maria beijou seu filho, pela sua adoração Eu também te adoro muito, por isso eu tenho desejo Te receber dos seus lábios, os mais sinceros dos beijos Será que eu pedindo, você me consola? Me ver suplicando, vejo por esmola Tendo seus carinhos, feliz morrei Depois lá do céu, perdão feirei Tendo seus carinhos, feliz morrei Depois lá do céu, perdão feirei Tendo seus carinhos, feliz morrei Tendo seus carinhos, feliz morrei